Olá, tudo bem? Com vocês no vídeo aula de hoje eu vou ensinar para vocês como está fazendo esse paninho em crochê floral, passo a passo. Se está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal Miri Artesanato e Crochê. Ative o sininho para mais notificações, que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Agora vamos ao passo a passo. Irei iniciar fazendo seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui nessa primeira correntinha de início e vou fazer um ponto baixo. Irei fazer seis correntes. Uma, duas, três. Três correntinhas aqui que vale um ponto alto e três correntes para separar aqui. Vou fazer um ponto alto. Três correntes. Três correntes. Um ponto alto. Três correntes. Eu vou fazer aqui oito pontos altos separados por três correntinhas. Um ponto alto. 4, 5, 6, 6 pontos altos, 3 correntes, 7 pontos altos, 3 correntes, 8 pontos altos e 3 correntinhas. Vou contar uma, duas, três, na terceira eu faço um ponto baixíssimo, ficando aqui, desta forma. Aqui dentro desse espacinho, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Faço aqui 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui no próximo espacinho e faço mais 3 pontos baixos, 2, 3. Vou fazer aqui mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo espacinho, eu vou fazer repetição dos 3 pontos baixos. 2, 3. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no próximo espacinho, eu faço mais 3 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui e faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ponto baixo, 1 ponto baixo, 2, 3. Vou fazer aqui até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer aqui 1, 2, 3. Venho aqui, pulo uma correntinha na próxima, faço 1 ponto alto. Ficando assim. Irei fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui no pé da correntinha e faço 1 ponto baixo. E aí! E aí! E aí Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui e faço 1 ponto baixo Vou fazer 6 correntes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui no pé da correntinha e faço 1 ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Faço 1 ponto baixo Ficando assim 1, 2, 3, 4, 5, 6 No pé da correntinha Faço 1 ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui e faço 1 ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui e faço 1 ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui e faço 1 ponto baixo Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho no pé da correntinha e faço 1 ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui no pé da correntinha e faço 1 ponto baixo E subo mais 6 correntes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui no pé da correntinha e faço 1 ponto baixo Ficando assim 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui e faço 1 ponto baixo Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui no pé da correntinha e faço 1 ponto baixo Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui no pé da correntinha e faço 1 ponto baixo Cheguei aqui no final da carreira Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venho aqui e faço 1 ponto alto Fiz aqui um ponto alto Agora eu vou estar arrematando aqui Pra usar outra cor de linha E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 E vou fazer aqui 6 pontos altos 1 ponto alto 2 3 pontos altos 3 4, 4, 5, 6 6 pontos altos Venho aqui nesse espacinho e vou fazer 1 ponto baixo No outro espacinho eu vou fazer 12 pontos altos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dez, sete, oito, nove, dez, pontos altos, dez, onze, doze pontos altos. Venho aqui, nesse espacinho aqui de seis correntinhas e faço um ponto baixo. E irei fazer os doze pontos altos. Um ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze pontos altos. Venho aqui nesse espacinho de seis correntinhas e faço um ponto baixo. Assim. Fazer aqui os doze pontos altos. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Dez. 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 Oito. Pontos altos. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Venho aqui, faço um ponto baixo e vou fazer aqui meus doze pontos altos novamente aqui nessa argolinha. Um ponto alto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Vou fazer aqui até o final da carreira e volto com vocês. Final da minha carreira, aqui eu botei seis pontos altos aqui na argolinha e vou completar com seis para ficar com doze pontos altos. Vou fazer um ponto alto, um, dois, três pontos altos, três, quatro, e vou fazer um ponto baixíssimo e vou arrematar que eu vou trocar a cor de linho. um, venho aqui e eu contei um a duas, três, quatro, cinco seis na sexta correntinha que eu vou fazer aqui o nosso outro afirmar que a linha não fazer 10 correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez e vou contar novamente 1 2 3 4 5 6 e vou fazer um ponto baixo fazer uma duas três quatro 6 7 8 9 6 7 8 9 10 e 10 correntinha vou contar uma duas três quatro cinco seis na sexta eu faço um ponto baixo e ficando assim e eu vou fazer por toda a volta e volto aqui com vocês cheguei aqui o final aqui nessa rolinha faço dois pontos baixos 12 eu venho aqui faço uma duas três e aqui dentro faço um ponto baixo eu vou fazer uma duas três e um ponto baixo e eu vou completar fazendo seis argolinhas eu tenho aqui uma duas e duas três e uma duas três e quatro rolinha e uma duas três quatro e cinco argolinha e uma duas três e seis argolinhas e ficando assim e viro meu trabalho e vou fazer aqui uma duas três três argolinha e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo e uma duas três no próximo espacinho faço um ponto baixo e uma duas três no próximo e faço um ponto baixo e uma duas três na próxima rolinha faço um ponto baixo e uma duas três na próxima rolinha eu faço um ponto baixo e uma duas três no próximo Na próxima argolinha, irei fazer um, e novamente o meu trabalho, vou fazer uma, duas, três, três correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo, uma, duas, três. No próximo, um ponto baixo, uma, duas, três, correntinha, aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três, um ponto baixo, uma, duas, três, três correntinhas e um ponto baixo, uma, duas, três. Vou fazer assim até ficar com uma argolinha, viro o trabalho, e vou fazer aqui três correntes, uma, duas, três, três correntinhas. Aqui um ponto baixo, uma, duas, três, uma, duas, três. Eu trabalho cada parte separadamente. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Viro o trabalho, e vou fazer três correntes, uma, duas, três. E aqui um ponto baixo, uma, duas, três. Um ponto baixo, e vou fazer três correntinhas, um ponto baixo, e vou fazer três correntinhas, um ponto baixo, e vou fazer três correntinhas. E faço três correntinhas. Um ponto baixo, uma, duas, três. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes Viro meu trabalho, faço 1 ponto baixo Faço 1, 2, 3 correntes Aqui eu faço 1 ponto baixo Viro meu trabalho E aqui eu faço 1 ponto baixíssimo E vai ficar assim Irei fazer Em cada parte aqui Dessa correntinha Dessa correntinha, perdão Essa é a 10 correntinha Cheguei aqui ao final da minha carreira Completei aqui todos os espacinhos Com a flor Vou arrematar E agora eu vou contornar aqui Com a cor verde Essa tá agitando aqui as florzinhas Pecou assim Agora eu vou Vem Com a linha na cor verde E vou contornar aqui Nosso paninho em crochê Vem com a linha verde Vou fixar aqui Vou fixar aqui a linha Dando um nó Agora eu venho aqui Nesse espacinho E vou trabalhar Dois pontos baixos Aqui Delicado espacinho Dois pontos baixos Tem um blocinho Tem um blocinho Vou fazer Três correntes Uma, duas, três Três correntes E vou fazer aqui Um ponto Baixo no pé da correntinha Fazendo um ponto pico E vou aqui Tá contornando Com dois pontos baixos Ficando assim Um ponto baixo E dois pontos baixos Vem aqui Nesse espacinho aqui E faço um ponto baixo E vou tá contornando Com dois pontos baixos Aqui Nesse espacinho Ficando assim Desta forma Pro vídeo Não ficar muito longo Eu vou contornar E volto aqui Com vocês Tchau 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 Cheguei aqui o final da minha carreira Agora vou tá arrematando Contordei com pontos baixíssimos, ou perdão, ponto baixo, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, e agora eu vou arrematar. Fiz o ponto picô com quatro correntinhas, e contornei aqui as pétalas com a linha verde. Esse foi o vídeo aula de hoje, espero que você tenha gostado do passo a passo, não esqueça de estar deixando seu like, seu comentário, que é muito importante aqui para o canal. Até a próxima aula.